Beleza? Hoje eu vou desenhar um Datena rápido aqui, né? Então eu vou fazer um desenho do Datena meio explicando ele, eu vou desenhar a caneta mesmo, né? A foto que eu tô me baseando do Datena é essa daqui, ó. Tá? Então, ele tá com tipo um biquinho, né? Então repara bem. Então vamos lá. Então, eu vou desenhar ele de caneta. Vou desenhar ele com uma caneta mais grossa da Bic, tá? Então vamos lá, testinha dele, vou começar com o cabelo dele, né? Então vamos lá, testinha pequena. Uma entradinha aqui, cai pra lá. Uma entradinha aqui, cai pra lá. Sobrancelha tá aqui. Uma sobrancelha mais alta que a outra. Tipo... O olho dele ali no cantinho, lá em cima. Aparece a parte branca do olho embaixo. Aproveito que eu já faço umas rugas aí, ó. O cara tá meio velho já. Beleza. Aqui já tem... Ó. Aqui já tem os olhos do Datena, né? Muito bem. Aí, agora o nariz. O nariz dele não é comprido, não. O nariz dele é um nariz pequeno. Então vamos... Fazer um nariz pequeno aqui. Pronto. Então... Beleza. Então ele tá fazendo um biquinho. Então, como ele tá fazendo um biquinho, sobe uma... Uma... Uma marca de expressão aqui em cima. Beleza. Agora... A boca dele. Então ele tá fazendo um biquinho pra lá. Então vou fazer aqui. Só que eu vou acentuar mais o biquinho dele. Então eu vou colocar mais pro lado aqui. Pra ter uma graça. Então... O dente inferior aparece. Então vou desenhar o dente inferior dele aqui. Aqui é o lábio superior. Aqui é escuro. Não aparece nada. A boca dele é uma sombrinha de leve. Beleza. Então... Né? Embaixo. O queixo dele. É um queixo pequeno aqui, ó. Redondo. Eu já marquei aqui com um círculo. Fiz uma bolinha aqui. O queixinho tem um... O furinho no meio. Tem aquela sombra aqui embaixo. Da boca. Né? Então... Tá. Agora eu vou saltar lá pra cabeça dele, ó. Cabeça dele parece uma lâmpada. Então... Parece uma lâmpada. Tem que parecer uma coisa hiper redonda, assim, ó. Né? Uns cabelos estão pra cá. Outros cabelos estão pra cá. Temos pra cá ainda, ó. Então... Vem até aqui o cabelinho dele, ó. Beleza. Ó. A caneta tá acabando. Então... Essa caneta vai... Vai pro lixo. Vou continuar com... Essa caneta aqui. Agora, meu... O rosto dele é largo pra caramba, né? Então... Fazer um rosto muito largo. É uma caricatura, né? Então... Eu vou arriscar primeiro... Com essa caneta aqui, ó. Então... Ó. Trago pra lá. E aí, ó. Fecho aqui. Pronto. Né? Acho que ficou bom. Ele tá sempre de... Aqui ainda tem essa... O rosto dele, essa... Tipo uma bochecha aqui. Então... Vou fazer uma sombrinha aqui, ó. Aqui embaixo também tem que... Essa parte aqui, a luz não chega aqui, ó. Né? Vamos lá. Ele costuma... É... Estar de roupa social. Então, vamos colocar uma roupinha social aqui. Né? Camisa. Beleza. Gravata. Né? Gravata já tá... Pronto. Aqui o ombro. Beleza. Agora... Só pra fechar... Ó. Então, aqui você... Aqui é um arremate final. Só uns últimos traços aqui. Dá pra colocar mais uma sombra... Aqui... Essa parte aqui é meio escura nele, ó. Aqui... Pronto. Uma sombrinha aqui dentro do olho. Acho que deu, né? Ó aí. Se quiser ainda, eu posso fechar aqui. Aqui... É isso aí. Aí a assinatura. Eu ia assinar a minha assinatura, né? De verdade. Beleza? É isso aí. Valeu. Tchau.